Salve rapaziada, parte 2 do vídeo de viagem Então pra quem não viu, recomendo você ver a primeira parte Pra entender um pouquinho mais do que tá acontecendo, beleza? E logo aqui no começo a gente já tava tentando fazer uma reserva pro Hard Rock Não conseguia de jeito nenhum Mas no meio disso a gente conseguiu achar uma review do restaurante Lê a avaliação Michel, uma semana atrás Cuidado com mesa bizarra Depois de uma hora fui colocado em uma mesa encostada com outra mesa Ah, tô de um longo O nível mais alto até onde meus olhos ficam na altura perfeita Para ver as pernas abertas de um senhor através de um vidro Enquanto falava com a minha namorada Que se olhasse para o lado também veria Cuidado com essas mesas bizarras É realmente o Hard Cock Café É, realmente Não sei se é tão hard Do velho Ah não, deve ser Mole Cock Café Tiba do céu Benzão Oi Por favor Dá-lhe seco Que isso Caralho, você falou que... Olha como é que pôs as pernas dele depois que você fez Tá aberto Tá preparado Agora tá com vergonha Ai Ai, tô chai Caralho, tipo, é mó pesão sujo Vai tomar um banho, seu podre É Benzão vai usar o Nevol com porra Ihhh Agora não tem volta, hein Agora não tem volta, hein Todo mundo gravando de novo Todo mundo gravando Olha Eu odeio o jovem Vem, tá ficando maneiro, cara Vai, tá ficando louro atrás, ó Tá ficando irado, velho É, devolve, hein O roxo O roxo pra você é relativo, né Pode ser Então, sem sucesso com a reserva E depois dos moleque pintar o cabelo A gente decidiu ir mesmo assim Pro Hard Rock Pra ver o que que acontecia Se cair uma bomba nesse cubículo E mais E mais Todos os Minions Mais da metade do conteúdo brasileiro move Não quero te gravar Gravo, ué Caralho, mano Me botaram pra tirar foto, cara Na moral Me botaram pra tirar foto Foi facanagem Ele tá gravando O Detonator da banda Detonator É ele? Detonator da banda Detonator Detonator da banda Detonator Detonator do canal Detonator Detonator do canal Detonator Os dois, né Se fizesse live Seria o Detonator Da Twitch, bom TV, barra Detonator Barra Detonator Mas não faz Bom gol, ele É o Paul O Scott Tá falando que cabe 1.091 pessoas Aqui Tá Nesse quadrado Não É verdade Acho que cabe umas três daí Depois da gente ficar duas horas na fila de espera A mulher do caixa falou assim Ah, quando chegar a vez de vocês é só falar com o Léo E assim que chegou a nossa vez, isso aqui aconteceu Chamaram o Léo, chamaram o Léo O Léo, o Léo, o Léo, o Léo, acharam o Léo, acharam o Léo 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 Léo, Léo 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 Eu quero te prestar Que tal! Nossa, tiro de álcool Bebidas alcoólicas Bebeu um álcool Bebidas alcoólicas Bebeu um álcool Bebidas alcoólicas Bebidas alcoólicas Alcool Léo 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 Caralho, ele cagou pra mim, cagou pra mim Léo 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 tá socando a funila É só no infinito Léo, 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 Léo! Olha quem tá aqui! Olha quem tá aqui! Ta porra! É eles! Rock and roll! Oh! Hard rock! O cara tá curtindo a Ariana Grande sozinho! Quer namorar ela? Caralho! Sim! Quer namorar a Ariana Grande? Eu quero, ela é gostosa! Então vai, já tem namorado! Ele tá aqui ó! Filha da puta, vamos sair na mão! Ela é minha mano! Ela é minha! Eu vi ela naquela série da Nickelodeon! Eu vi ela no Não Olhe Pra Cima! Na série da Nickelodeon ela tá muito mais foda! Te odeio! Eu amo a Ariana Grande! Mariana Grande? Começou a mais hard do Hardcock! Essa é muito foda! A mais hard do Hardcox! Caralho! Eu tô triste, cara! Marihua né? Eu tô com saudade do Léo! Verdade! Léo dançou e eu nem gravei! Tava ali ó! Léo regaçando de dançar! Ele e o careca Robson! Léo te amo! Saudades Léo! O WhatsApp do Léo na tela agora! O WhatsApp do Léo! O WhatsApp do Léo! O arroba do Léo aqui! O arroba do Léo! No sobaco! No sobaco do Bisse! O arroba do Léo! O arroba do Léo! O WhatsApp do Léo! O arroba do Léo! O arroba do Léo! O arroba do Léo! O casco! É o casco! O casco! Overblow! É bisboi! É bisboi! Que é melhor que o meu É beisebol Salgadinho, o alimento Férias de eforça, NVIDIA Mano, pode ler o que tá escrito ali pra mim? Caralho, transa Acústica, é o CD novo do Poesia Acústica A painel foi longe dessa vez Na moral, acho que essa é a foto mais estilosa Que a gente já tirou com o escrito Ai mano, parabéns, tu matou a pau Só que parece que sossego não é algo que a gente ia ter na viagem Assim que a gente voltou do centro Tinha uma galera esperando a gente dentro de casa Caralho, Tiba, eles tão aí, Tiba Eles tão aí, Tiba, bate neles Minions Eles tão aí, mano Minions Boa, boa Outro dia se passou e a gente foi na cidade, adivinha pra quê? É pra eles verem mais Pokémon Turma da Mônica Já tá um tempo Lego Yeah Yeah, Lego Francês? Aqui tá escrito França, hoje é França Ah, o nome da hoje é França? É Ah, entendi agora Que que é isso? Pião zip zap Não, na moral, olha esse cacaxe Copiou demais Ficou assim, mano Por favor, por favor Ficou doido Checamário não, não tá nada conto Ah não, ele não Esse tá safado De skate Não dá, o bozadinho parece muito que vai comer minha mulher, mano Tá por mim que eu corria Deve ser a minha mulher Mano, acho que esse é o melhor emprego do mundo Olha, rapose Imagina você apropelado Pior que o cara já foi tentado a outra em algumas vezes Tem que tomar cuidado Que pena que não, né, amiguel Quer ver o negócio? Quero Nossa, ele tá estraladaço O moleque, ele comeu uma maçãzinha Ficou pum pum tum 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 Trollado pela própria música. Aquela preta é muito foda. Mas eles só conseguem, mas eles são mesmo. Filho da puta! Caralho, é da música, é da música. Nossa, é muito foda. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! E eles me chamam, come from the south. Porque é quando nossa mulher passa tudo mal. E agora o que vocês têm de vocês vai tudo pagar pau. Viver na batida, joga carne que eu taco salto. Tá bom, Miguel! No polichinelo, Miguel! Negativa, bambã, negativa! Mano... Mano! O Miguel tá fazendo qualquer coisa. Vai, Miguel, você tá parecendo bem, bem, bem. Foi pra rave. Miguel foi pra rave. Tá porra, o Jean é o dono da rave. Nossa senhora, eu tô vendo eles. Os originais. Eu fico em último. Você ficou em último? Eu sou o segundo. Caralho, Jean... Ah, Jean, você perdeu de novo. Eu sempre fico em último. A gente joga quebrado, que eu ganho o máximo que eu pude. E fico sempre em último. Aqui, ó. Mano, você fez o jogo. Eu não sei. Eu não sei. pra caralho, música, agora esporta a cara, tem que te guiar a cara. Mano, você está igualzinho da metocuscita, relaxa. Em algum momento da noite, o Jean foi tomar um banho, e enquanto ele tomava banho, uma catástrofe aconteceu na casa. Mano, o Jean foi tomar banho, o que aconteceu? Olha o que aconteceu, ó, o que é? Peraí, 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 peraí. Olha lá, olha o Jean. Nossa, gente, desculpa. Mano. Mano, papel higiênico no chão, velho. Olha ali o rolo de papel higiênico no chão. Não, aí a hora que você falou, eu fui no ralo, tinha um tupão de cabelo. Como é que eu estou no muro? Peraí, eu fiquei banho, cara. Eu não vi isso acontecer. Nossa, que era tudo assim. Mano, não tem balde. Não tem balde, não tem ralo. Gente, pior que eu estava cheio, eu pensei, não, não vai vazar água. É impossível vazar água. Eu nunca teria um negócio que vazasse água. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. Eu vou cagar na calça. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Caiu o azulejo. Mano, eu adorei essa foto aqui. Mano, eu amei essa foto aqui. Nossa, a Bia parece um espírito obsessor ali embaixo. Que medo dessa porra. Mano, que momento. Um monte de youtuber indo em restaurante, fazendo mansão de youtuber. E nós aqui. E os caras limpando inundação. Imagina. Nós fazendo isso tudo, está passando o discurso do BRTT na minha cabeça. Olha o cu do... O arremessamento incursitivo começou por causa de um homem. O cara está comendo no isopor e no prato. Miguel, vem aqui. Miguel, vem aqui. Miguel. Não pode rir. Não pode rir. Será que dá tempo de ir ali na farmácia comprar? Vai, faz um duelo com o Jean aí, velho. Olha na cara dele. O que o pato disse para a pata? Quack. A galinha pintadinha. Ali embaixo. Todo mundo gravando. Ô, vem batendo punheta. Olá, vem. Vem. Bolsonaro. Se liga, vagabunda, vai tomar na rua. Vai ser legal botar a boca nesse mic babado agora. Vai ser legal botar a boca nesse mic babado agora. Carpiteiro. Vem aqui. Legal. Vamos montar Lego. Bora, bora. Vamos fazer um pinto de Lego. Deixa. Deixa. De dois, só. Pra patar no espaço. Olha o bote deve tudo. Vem nos outros. Pra você ver essa patina aqui. Tem aquela bota. Ok, ó. Isso. Essa é criança? É, mano. Essa é a minta de roda. Ah, não foge nem grito. Os caras conseguiram um cachorro no cinema, velho. Tem outro cachorrão aqui. Ninguém faz carinho nesse. Ô Jean, faz carinho no cachorro, mano. A verdade chegou. Cara... Tá congelado. Mano. Congelado o suco. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Não sai nada. Prova sua masculinidade. Quebra no murro. Dá no murro. Esse é o seu. Não, dá o murro sério. Fechar ele no murro. Calma. Calma. Pit-ploc. Mano, meu bagulho é a parada mais rã não possível. Pra de arroz e feijão, fine e macarrão. Vamos pegar a mão e sair depois? Tem o gator aqui? Vamos. Ele fica todo sem graça. Então. Caralho, mãozinha dada. Ó. Eu gosto de não responder o tiba porque ele fica sem graça. Nesse momento estávamos tentando infiltrar um piraquides dentro da cestinha do tiba. Porra. Você quer uma montanha-russa? Caralho, sai comendo e na viagem. É doido. Travar um manizinho, um bloco doido. Ui, é doido. A família inteira aqui, ó. O Ícaro aqui. Só os cabeção. Caralho, meu robô não tá fazendo nada. Errou, errou, errou. Ih, é robô. Que robô filé da puta? Ele não tá fazendo nada. Essa é uma música, caralho? Mano, o robô tá tacando tudo na parede. Mano. Robô. Mano, tá com o ovo no muro, velho. Nossa, isso tá nojento. Oxi. Robô. Bro. Que isso? Que que é? Mano, o que que tá com? Oxi. Mano, escavado pelo robô. O cara foi roubado. Flavine com o canudo. Como é que ele vai alcançar esse canudo ali? O que que você tá fazendo? Roubou. Roubou. Ele tira o algodão doce. Eu quero algodão doce filha da puta. O que vocês pagaram nisso? 15 reais. Deus do céu. E pra completar o dia voltamos naquele restaurante japonês maravilhoso que eu ainda tenho sonhos com ele. O que é isso, pô? O que é isso, pô? O que é isso? O bagulho nem tá focado, caralho. Tá gostoso? Nem tá focado, cara. Tá bom? Tá bom. Eu só queria fazer xixi. Tá tocando música japonesa. Ai. O que que é isso, carteiro? Pô, tinha uma foto aí de nós. Com Rattel Real. Uai. O pirocão do Whatsapp. Credit screen, credit to me. Dinho do Mamonas Assassinas. Comendo seu Madruga. Vai, Rock Lee. Picanço, a Una. Não olha isso, Chiquinha. Ai. Não olha, Chiquinha. Vai, Dinho. Mete nele. Não olha o que você tá pensando, Chiquinha. Tudo pelo aluguel. Tira a camisa. Uau, 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 uau. Uau, uau. Seu Madruga correu. Uau. Seu Madruga sou eu agora. Dropa. Miguel, tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa. Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa. Uau. No drop, Miguel, no drop. Nossa, que cena horrível. Vai, Miguel. Explode, Miguel. Uau. É doido. Dançar um break, doido. Eu saio com o Ícaro. Tem alguém aí que me assiste que ainda lembra de Zach Power? Eu vi o livro e eu fiquei me sentindo muito velho na livraria. Boca de Fumo. O que é isso? Uau, 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 uau. Quanto livro de sexo. Ele tá procurando livro de sexo. Just Tom. Faz, caramba! Vito. Vira. Transforma, se transforma Agora vira um post de gasolina Mostra a bomba, véi Minha hora de brilhar Que isso? Uma faca de rocombole? A bolsa dela havia sido roubada Tá, porra Uou Eu estava indo no banheiro Quando me deparei com algo terrível Uma piroca havia se formado no chão naturalmente Eu não entendo de onde veio esta pica Mas ela é maravilhosa Eu queria ter uma assim É sério, alguém fez isso? Eu tenho certeza que alguém fez isso Ninguém ia ter coragem Alguém? Cara, não é possível É nojento encostar ali É nojento? Você tem nojo de pinto? Que isso, cara? Que nojo, não encosta mais em mim Não encosta na tua Olha que foda Esse tênis novo Olha o que eu achei aqui Aqui, ó Tipo, tem um negócio aqui na tua orelha, mano Meu tênis novo Esse sapato pica aí que eu comprei foi 90 reais Yeah Mano Mano Venha provar Mano, tem um merdalhão gigante Sim Atenção Licor de merda É como algumas vacinas Necessita de reforço Não esqueça Retorne para a segunda dose Mano Você viu quem está ali na parede? Pedro Álvares Cabral, mano Pedro Álvares Cabral, velho Mentira É o pai do clique Tirando foto com o César Menotti e Fabiano Dança, Tiba Eu odeio todos meus amigos Eu odeio todos Tiba, faz uma graça Aeroporto Não vou botar ele no meu vídeo Não, toda vez que ele aparecer você corta Eu vou censurar ele Ele não merece Ih, Carol deu oi Eu nem mostrei ela Aeroporto Ele vai insistir Até alguém rir Aeroporto Vamos para a floresta do Ambuplay Caralho, todo mundo gravando Vamos na floresta do Ambuplay Tá ligado aquela teoria do Ash em coma? Aqui, ó Ele tá em coma aqui Ele tá ali em coma Eu e a planta Ai, galera Tô com problema de estabilidade aqui Infelizmente Nossa Senhora Meu vídeo tá maneiro Passem meu recado à frente Digam que o Ambuplay realmente reside aqui O Ambuplay dá like no meu vídeo Pô, mano, isso aqui tá ficando sombrio, hein? Isso aqui tá o Ambuplay É que eu não te contei a doora de aventura ainda O que que tem? O fim tá morto? Em coma Tá todo mundo em coma? Caralho, esse hospital é grande Pulsar ele dá foto aí Caralho, caralho Acabei de achar um espécime de gostoso no meio do mato Só eu Tô gostoso, velho Sou gostoso, sou gostoso Eu sou gostoso Raposito Puxa a vinheta Puxou do lado errado, burro E esse foi nosso último dia A gente já tava em casa Todo mundo meio sentimental Cantando musiquinha triste Mas acho que todos concordam que ser meloso não é muito nosso negócio I told you love to go on the road Quando ele fiz essa canção DJ O porquê você me trata assim Moleque transante Moleque transante Mano Tô de um meia Calma aí, deixa eu te mostrar aqui uma sola Ai, gente, eu tava... Ai, mano Não, 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 vira, vira Tá furada Tá puidaço Mano, vai rasgar Ai, que nojo, raposito Mas é isso De pouco em pouco Todo mundo foi indo embora Todo mundo pegando seu Uberzinho Seu avião Seu ônibus E voltando pra suas casas Tchau Tchau, tchau Tchau Oxi, oxi Uber deu... Uber deu... Oxi, oxi Oxi, 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 Uber Bobonza E quando eu percebi Já era eu que tava dentro do Uber Já era eu que tava pegando ônibus E já era eu Que tava na minha cidade E aí eu percebi que Acabou 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 Vejo vocês numa próxima E é isso A vida cobra é dois Achei um porta-retrato Cheio de foto Guardado no fundo do meu armário E resolvi a... Fazer bonito O laranja de manchado Da gente junto Abraçado Sentado na cama Vendo o sol subir Teu sorriso brilhante No topo da roda gigante Segurando com cuidado A torta de...